Tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo o dia, pra todo mundo. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabe por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo Eu tenho um amigo, fiel, companheiro Eu sempre um verdadeiro de amor No dia em que eu nasci, ele já está ali Me recebendo nas braças da família Eu não gostaria de nada Mas ele já me amava E por favor da sua companhia Meu pai, meu amigo Fiel, companheiro Eu sempre um verdadeiro Para mim Ai, meu amigo Fiel, companheiro Eu sempre um verdadeiro Para mim Para mim Eu sempre um verdadeiro Aos braços de Jesus O dia em que eu nasci Que ele já está ali Me recebendo nas braças da família E não sabia de nada E não sabia de nada E não sabia de nada Para mim Eu sempre um verdadeiro Eu sempre um verdadeiro Eu sempre um verdadeiro E não sabia de nada 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 Obrigado.